O original é isso aqui? Agora aqui é um varão, você está bem? Estou bom, meu filho. Graças a Deus. Está bom, meu filho? Graças a Deus, estou bom, meu filho. Porque esse rapaz aqui fala muito bem do senhor. Isso aqui é uma bola de ouro. Isso aqui é meu irmão e meu amigo. Isso aqui é uma pessoa que merece muito, muito maguinha assim. Mas tem um poder enorme. Mas não é defeito, né? Tem uma força, tem uma saúde grande. Vamos entrar, vamos entrar com o ranchinho é esse aqui. Eu vim conhecer um pouco da sua história, das suas vivências. Obrigado, parece até casa de doido, meu filho. Mas de tudo eu preciso. Graças a Deus. Eu não é, Mago, é de tudo eu preciso aqui, meu filho. De tudo eu preciso, graças a Deus. Só tem eu, meu filho, que mora assim. Não, não é de tudo eu preciso aqui. Entra aí, minha filha. Pode entrar, minha jovem. Viu, viu? Viu? Viu, viu? Viu, viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? Viu, viu? O seu Tico, quando eu cheguei aqui, algo me chamou a atenção. O senhor tem um veículo aí para trabalhar? Tem, tem. Esse aqui é o meu fê-meme. O nome dele é fê-meme. Dez machas, viu? Dez machas? Já veio carregado lá do brejo com a pai. O senhor traz de brejo assim? É, lá do lado onde tem, naqueles meios de mundo. Não, meu filho, é não, é não. Eu trouxe da Papa Fina. A Papa Fina. É, Papa Fina. Lá na família dele. Que é para cobrir essa casinha, olha. Cobrir essa casinha. Aqui, meu irmão, só tem eu que moro nessa situação. Mas sou tão rico. É, o senhor é rico. De felicidade, é. Obrigado. Sem nenhum tostão, meu filho. Mas me sinto muito rico porque isso aqui eu tenho amizade com todo mundo. A maior riqueza do homem é amizade. Aqui não fata, meu amigo, meus colegas, meus irmãos, meus amigos. Oh, coisa boa. Isso é bom demais. Isso aqui é riqueza. Hoje é que está quieto aqui. Não sei qual é o santo que está ajudando, que estão quietos, mas estão na beira d'água. Na beira d'água. Deixa eu olhar o seu trator. Quem fez esse veículo? Eu vou pegar. Quem fez isso? Foi o meu filho, meu filho. Seu filho. Ele é caminhoneiro, carreteiro. Sim. E o outro é caminhoneiro. Daí o carreteiro é meio inteligente. Toda vida que ele tem um tempinho. Vem aqui que ele vai botar um bocado de coisa. Vem aqui e faz um pedaço, faz um pedaço. Mostrar um pouquinho dela. Pode mostrar. De tudo que o senhor procurar aí tem, meu filho. Tem. Tem. Sou católico. Muito bem. Sou católico, está aqui. Sim, religioso. Religioso, graças a Deus. Cadê sua esposa, está aí? Pode entrar, está para dentro. Pode. Ah, posso entrar. Licença. Fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Quem é a esposa? Mãe aqui. É? E você é a filha? Filha. Tudo bom? Tudo. Tudo em paz. Então vocês moram aqui mais vezes? Não, eu moro ali. A senhora. Tem a casa dela. Tem a casa dela. Tu moras aonde? Ali nos campinhos. É aqui perto? É. Aí vocês moram aqui faz muito tempo. Há 16 anos que nós é aqui nesse buraco. Sim, esse lugar maravilhoso. Isso é um paraíso, homem. De tudo tem aqui, meu filho. De tudo tem aqui. Eu estou vendo. Isso é um gibão, é isso aí? Não, meu filho. Mas eu já fui baiano, já fui do sul, já fui de todo canto. Parece que você já foi do faroeste. É. Esse negócio, aquele negócio dos cabos do faroeste. Olha, de bala. Caçador antigo, né? Caçador, isso é dos caçadores. Bota fogo aí, Tico, para a gente ver. O negócio agora vai. Tira a pedra aí. Dá uma volta aí para fazer uma demonstração. Tira a pedra aí, tira a pedra aí, tira a pedra aí, tira a pedra aí, tira a pedra aí. Eu acho que é o peso que é canto Eu acho que é o peso que é Eu acho que é um peso que é Aqui é... Bem feitoso, mas... É... É, tá todo porado aí... Você é conhecido por Tico Facheiro? Tico Facheiro, não tem outro não Mas seu nome mesmo como é? É Francisco Ramos de Brito Aí conhecido por Tico Facheiro? Por que Facheiro? Você trabalha com Facheiro? Apelídio desde criança Desde criança? Desde do meu bisavô, meu avô era preguiçoso Aí foi cortar a emburana assim, olha aí Dentro da emburana Aí cortando um roçado que ele foi fazer Aí... O pé do rei era 44 Ela era desse tamanho A emburana era engaiada dentro... O Facheiro engaiado dentro da emburana Da emburana Aí quando o Facheiro desceu assim, olha Engaiado assim... Ele cortando... Aí o vei deixou... O Facheiro caiu em cima do pé do vei assim... Sim... Sim... Aí quanto mais ele cavava aqui para tirar O Facheiro descia... Sim... Então o vei passou três dias, meu filho Nesse sofrimento... Aí ficou... Não sei por que Facheiro... E aí ficou o Facheiro tudo... E aí vocês descendentes... Descendentes... Tudo entre os seres nomes... O apelídio... E olha... Eu digo o senhor... Eu tenho 27 netos... Doze filhos... Doze filhos... E um bisneto... Já tem um bisneto... Um... Mas as minhas netas já tem dez anos de casada... Mas até agora não conseguiram família... Não tem família ainda não... Não tem família... Tudo isso é irmão e amigo... Minha família... Muito bem... São tudo unido... Unido que parece gato de casa... Isso é uma maravilha Tico... Isso aqui eu comprei e paguei... Meu filho... Era do finado Nando Monteiro... Olha... Nando Monteiro irmão... Não é que Monteiro... Eles falaram demais... É... E ela... E você comprou... Eu comprei o que puder aqui... Meu irmão... Estou lá perto da fazenda... Quantos hectares aqui? É... Dezesseis... Dezesseis hectares... Um praça a ele... É... A madeira está todinha aí... Olha... Pode olhar aí... Estou vendo... É... Você gosta de preservar? Não... É meu irmão... Olha... Esse pedacinho aqui... Isso aqui é do açude... Aí é... É... Do... Do... Do estado... Do estado... É... Que foi... Aí... Isso aí... Eu deixei essa bolinha aí... Porque quando... A... 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 A gente corta e bota... É... Vai preservando... É... Pra quando precisar ter... É... Me diga Tico... Aqui pertence a Nova Palmeira... Pé da Lavrada... Pé da Lavrada... Dessa aqui... Meu irmão... Vai pro Acerim de Sossego... De Sossego... De Sossego... De Sossego pra cá... 200 metros... Hum... Já é Pedra Lavrada... Então aqui é perto de Sossego também... É... Sossego é... Aqui eu não sei quantos quilômetros... Mas é pertinho... É... Iapismuzel... Cumaru... 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 Cisplatina ali... É aqui perto... Não choveu... Uma seca danada... E tô aqui meu filho... Meu filho mora bem ali... Graças a Deus... Mora aí... Na propriedade... Aquela casa lá... É... Aquela casinha dele... Aquela casinha do menino... Mas... Isso aqui era minha carroça... Quebrou... Aquilo ali deu riscar... E muitas festas boas... Eu já fiz aqui debaixo... Ah... E aqui não tem lugar melhor não... Fazer uma festa... Aqui meu amigo... Já fiz churrascar aqui... De dar poeira cobrir... Ô Tico... Você nasceu aonde? Eu nasci... Nos... Nos tanques... De Gerardo Simão... Nos tanques... Municipio de Coité... De Coité... Me batizei no Japi... No Japi... Vejo falar demais no Japi... É... Daí vim morar... Na viração... De Barra de Santa Rosa... Entre o Damião... Pertinho do Damião... Conheço... Sofri demais ali... Meu irmão... Quem era seu pai? Meu pai era Vicente Faixeiro... Então você nasceu... Você morou por ali... Mas ele... É... Meu pai... Toda vida foi daqui... Pai... Mãe... Faixeiro... E Faixeiro... Todinha foi do Cumaru... A Juazeirinha... A Solidade... Toda essa coisa... Eu conheço Luiz Faixeiro... Lá em São Vicente... Não sei se é da família... Luiz é primo legítimo meu... De dois irmãos... Eu conheço Luiz demais... Aí... Eu... Eu sofri muito... Aí vim para aqui... Dormi no chão... Meu filho... Cheguei ali... Fui dormir no chão... Dormia no chão... Dormi no chão... Eu ia ver ali... Caso nós se dano... Dormi no chão... Mas trabalhei... Hoje tem essa aqui... Todinha meu filho... Tem outro... Tem outro lá na frente... É de que aí... Tem outro lá... Com o capim... É... 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 O capim... Pediram para plantar capim elefante... Sim... Que dá gimão... Dá melancia... Dá feijão... Dá tudo... Terra boa aqui né... Essa região... Terra boa meu filho... Aí plantou o capim... Capim elefante lá... Sim... Tem um pé de caju... Meu amigo... Um saco de castanha... Nesse pé de caju... Índia tem... Acelora... Índia tem... Pinha... Tem tudo lá... Então você tem três propriedades... E aí... Comprei outra lá... Botei uma mulher bonita... Mas não deu certo não... Meu filho... Mulher bonita para velho... Só dá... Só dá problema... Mãe... Não invente não... Meu irmão... Porque aí não dá certo... Uma mulher só... Já dá problema... Ali arranjando mais... Não dá certo... Mas o meu filho... É bicho teimoso... É teimoso... Com os amigos não... Sim Luiz... Quem fez esse carro... Quem fez esse carro... Foi o meu menino... O meu menino... Eu carregava... Na carroça... Tudo na carroça... Tudo na carroça... Com boi... Aí ele diz... Pai... Eu vou fazer isso aqui... Porque o senhor... De onde chegar... Deixa aí... E... Bota uma gasolininha... Agora isso aqui... Eu corto terra... Com ele... Com ele... Aqui é o lugar... Isso aqui... O lugar de botar... A grade... É... A grade... No lugar desse aqui... É... A grade... No lugar do reboque... Do reboque... É a grade... Eu corto terra aí... Direto... Quer dizer que você não usa o boi mais para cortar terra não? Uso... 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 Porque... Eu trabalho com ele também... É... Esse aqui... Ele é ideal para dar os primeiros cortes... Né? Quando não tem lavour ainda... Quando tem lavourinho... É melhor... É melhor... É melhor... Porque ele não tem juízo não... Quando ele pega uma barreira aqui... No pinho aqui... Ele sai... Feito a molestra... Ele tem uma força desgamada... Tem... Tem sim senhor... Mas está pipocando... Ele tem quantas marchas? Dez... Dez marchas? É... Aí você chama ele o Fenemê... É... É porque ele é dez marchas... Dez marchas... É... E o Fenemê tem marchas para cidadão... Tem miranela aqui... Então foi seu filho... Como é o nome dele? Do seu filho? É... Alexandre... Ele é evangélico... Ele é... Pastor... É... 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 Ele mora onde? Mora em Mataraca... É... Mas ele é carreteiro... Carreteiro... É... É... E agora nem pegar... Quer mais... Tu ligar essa chave lá... Será? É aqui... E aí você ara terra... Você carrega capim... Puxa o pau... Puxa o pau dentro dessa mata... Do tamanho que for... Tem força... É porque aí está muito forfeitado... Não... Sim... Essa paia você trouxe de onde? Da papa fina... Da papa fina... Da fazenda de João de Edito... Tem coco... E tem paia... E é... Aí essa paia é para quê? Para cobrir minha forrageira ali... Sim... O barraquinho de guardar os acessórios... É... É... Então você tem forrageira... Tem forrageira... O acelerador é ali... Acelera ali... Isso aqui... Ali... Mas rapaz... Que negócio bem cheio... Não precisa não... Você já demonstrou... Já andou nele... Mas está bom... É... Olha meu filho... A vida aqui é boa... A vida aqui é boa... Porque estamos sossegados... Graças a Deus... Não tenho desamizade... Nenhuma... Graças a Deus... Respeito todo mundo para ser respeitado... Muito bem... Tem um... De 20 em 20 metros... Tem um dono... E é... De 20 em 20 metros... Ele é público... Mas tem as faixas dos proprietários... De qualquer um trabalhado na sua vazante... Aí vazante todinho aí... Quem mediu fui eu... Você planta lá... Pranto... Batata... Milho... Feijão... Lá... Só que é na ia... Porque ele seca assim... Olha... Tem uma ia no meio aí... Que ele seca redondo... E nós tem que... Nós tem que passar na cama de ar... Quando ele está cheio... Ou... Ou nadando... Quem tem coragem... Passa na cama de ar... Na cama de ar... Uma troçada todinha... Chego lá... Deixo lá... Trabalho... Pranta tua vazante lá... Tem... Produz batata... Girimum... Capim... Melancia... Feijão... Milho... Está tudo plantado lá... É rapaz... Aí eu moro aqui... Detrás do bairro... Tem até medo... Mas se ele torar... Ele tora por ali... Esse açude foi feito em que ano? Foi feito... Em... Oitenta... Eu cheguei aqui em... Oitenta e oito... Oitenta e nove... Ele é do estado? É do estado... Foi feito em oitenta e nove... Foi o Luiz Braga que fez? Foi o... Buriti... Buriti... Foi Buriti... Sim... Em... Em... 1989... É... Eu cheguei aqui em 1988... Numa quarta-feira... De oitubo... De oitubo... Tu ainda lembra o mês... O dia e... No dia dezenove de oitubo... Numa quinta-feira... Foi... De quatro horas da tarde... Eu cheguei aqui... Três famílias... Numa... Numa... Alcançaram o galo... Pegaram o galo... Pegaram... Trouxera de rota... Da... 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 De criar... De todas as... Nós criemos... Então... Você veio aqui... Nessa época... Você morava com sua mãe ainda? Morava lá... Meu... Mãe... Três famílias... Aí... Nós vinhamos pra aqui... Aí... Fomos comprando nas beijinhas... De terra ali... Fomos comprando... Meu filho... Fomos... Temos as situações... Hoje... Criam... 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 Esses bichinhos aí... É, a gente que cria, meu filho, cria. Você tem um gadinho? Tem, tem, eu chamo agora mesmo ali, ó. Diga, ei, vem cá, pode... Como mais papete lá? Eu crio, meu filho, é. Você cria? Olha, eu fui aqui nesse pedacinho e ele, sabe, 55 sacos de... Ele vinha me dizendo, esse ano, lucrar-se à vontade. Eu criei à vontade, aí botei esse cunhado de pai aí, ó, porque tem capim lá, tem um capim lá. Quando eu trago o capim verde, passo na forreira com uns talinhos de capim. E vai alimentando seus animais. Ô, Tico, esse açúcar dele, ele... Tinha água esse ano ou ele tomou água esse ano? Seco, 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 mordido, meu filho. Aí tomou água esse ano? Tomou. Chegou a sangrar? Sangrou. Sangrou. Não, eu vou te mostrar aqui, ó, porque ainda tem gimum aqui. Tu ainda tem gimum? Tem. Lucraste muito? Ah, lucrei que eu dei a roca boa e... O que foi, rapaz? Deu pra todo mundo, ainda sobrou. Ainda sobrou. É, é. Aí eu botei aqui, sim, pra tirar a semente. Que riqueza, rapaz. Que riqueza, rapaz. Ó, ó, isso foi da safra desse ano. É, desse ano, foi, sim. Que riqueza, rapaz. Da safra desse ano, meu filho. Isso aqui é pra eu tirar a semente. Pra tirar a semente, sim. Mas tem ali pra nós comer. Tem. Tem pra nós comer. Tá certo. Olha, um gimumzinho desse aqui, olha. Mas é duro, pinho. Ele tá madurinho. Tá maduro, ninguém sabe de quando. Mas o cabre, ele é seco. Iê, rapaz. Esse noceto aqui. Pinho. É mesmo que ferro. É do bom. É sinal de que é do bom. É do bom. Compartir pro senhor a cor dele. O ginum sendo bom, a gente conhece pela cor. O mais pequeno que tem. É. Ó, que coisa linda. Tá vendo aí, hein? Que coisa linda, rapaz. Tamanho de uma laranja. É. Agora a semente dá trabalho, meu filho, pra achar a semente dele aqui. É tão ruim de colher porque não tem semente. Ele tem pouca semente, é. Sim, ele é um nada da semente, pinho. Não tem semente. Pra eu achar uma semente, pra eu ter uma aqui, olha o tamanho. Ô, rapaz, é bem sócio. Mas tem uma cor. Se eu bota aqui, vê uma semente bonita. Ah, pensou, rapaz. A gente tem por isso. Esse aqui, olha. E é duro. Ele não é mole, não. Daquele gírio mole, não. Tá vendo? Ele é bom, ele é bom, ele é bom. É. Ele é bom. Daquele gírio, meu irmão. Isso é muito bom, né? O ano passado, você lucrou também? O ano passado, em 21, 22? Eu nunca pego, não. Nunca pego, não. Eu muito ou pouco. Isso é uma virtude do produtor rural. Sempre choveu um pouquinho, ele lucra alguma coisa. Porque você é zeloso, né? É. E aqui, olha. Aqui a mulher se dá na planta, tudo aqui, olha. De tudo ela planta. Tá vendo? Mas aí flutou. É, flutou, é fruta, é... Então até tudo, planta aqui, olha, tudo. Tô vendo. Pranta aqui, olha, e planta tudo. De tudo ela planta. Aqui a minha ferraz, que eu preciso de trabalho de ferreiro, tá aqui. Você vem aqui? É. De ferreiro também você trabalha? A gente tem que economizar, tá ali? É verdade. Tem máquina de soldar, mas solda tudo. Rapaz, aqui, olha. Mamão. Mamão. É porque aqui... Pé de farra, olha a farra como tá ali, rapaz. A farra tá aí, olha. Rapaz, olha que maravilha. É, e essa farra é boa. É boa. Boa, rapaz. É. Mas sabe o senhor, a gente botemos no fogo dela ali pro senhor experimentar. E foi, pra gente experimentar? É, pra gente experimentar. Eita, diguei, o negócio aqui tá bom, viz. Mamão aqui, olha, e pi aqui, olha. Tô vendo. É, tô vendo, ó. Que maravilha, rapaz. Tem mamão. Isso aqui tudo é cidreira, né? Cidreira, é. Azeixar. É. E tem um pé de capim santo. Capim santo. Pé de goiaba. Pé de goiaba. Ali é aquela bicha que é azeda. Não é o nome dela. Aqui. Essa aqui é azeda. Tamarina. Tamarina. Aqui é a outra da mulher. Isso aqui é a tá da... Eu me esqueço. Maiva rosa. Maiva rosa, é. Limão que a gente tá plantando aqui, ó. Sim. Limão. Situando devagarinho. Isso aqui é a tá da... Jaboticaba. Jaboticaba. Ela tinha caído a folha, mas agora já tá encherida. É. Isso quando chover, ela... E aqui, meu irmão. Ela ainda hoje não veio porque não teve tempo. Olha a cebola. Aqui é a rodinha dela. Ih, então é a cebola aí. É a cebola dela. É a cebola. Planta de tudo. Nós planta tudo. Planta tudo. Você trabalha na roça mais sua esposa ou tem mais alguém que... Que ajuda? Eu trabalho na minha... Mas meu filho... Eu tenho muita... Eu tenho muito. E trabalha pra eu de graça. Sim. No dia que eu dou de comer, eles acham bonho. No dia que eu não dou, eles saem sorrindo. Quem é? É os ajudantes, meu filho. É muito, muito ajudante. Nós somos muito... Uma sociedade. Muito amigo. Muito unidos. Sim. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu só pago somente o trator. Quando eu não pago, o cabo vem e corta. É. Graças a Deus. Você tem muita amizade aqui, né? Tem, meu filho. Graças a Deus. Tem muita amizade. Tem muita amizade. Tem muita amizade. Obrigado.